Quem trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse, mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. Esses ministros ativistas, que eu vou refrescar a memória aqui do senhor Fachin, já falei aqui várias vezes, nós vamos ler quantas vezes forem necessárias uma parte do relatório da Polícia Federal a convite do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, em 2016, onde a Polícia Federal disse o seguinte, Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Isso é um relatório da Polícia Federal a convite do TSE, em 2016, para dar uma olhada nas urnas, o que realmente, de fato, poderia estar acontecendo, o que poderia ser aprimorado, se nós corríamos o risco de alguma invasão, como houve uma invasão. E, no entanto, isso aqui, senhor Fachin, a Polícia Federal atestando que não é possível auditar isso aqui, é um atentado à democracia ou não? É só quando os cidadãos desconfiam. Simplesmente temos que fechar os olhos e acreditar num tribunal que é presidido por ministros que viraram políticos de oposição, ministros que abandonaram suas prerrogativas constitucionais e institucionais, de se aterem apenas a olhar, abrir a Constituição, olhar e aplicar as leis que ali estão escritas. E não ficar inventando, legislando, distorcendo, achando que podem presidir o Brasil e não apenas um tribunal.